Abertura Obrigado por tudo Eu sou o Victor Chania Eu sou o developer advocate aqui na IBM Hoje eu sou o ponto focal Técnico Entre as tecnologias IBM Com as startups Então hoje eu ajudo as startups Tecnicamente, dando mentoria Guiando elas Para utilizar tecnologias IBM E eu sou um dos responsáveis Hoje eu cuido de um programa de startups Chamado GEP Global Entrepreneur Program Perfeito, e você está há quanto tempo na IBM? Estou há um ano na IBM O cara já é velho na IBM já, cara O cara está em tempo pra caramba Trabalhei quase um ano Num time de desenvolvimento De soluções cognitivos e analíticos Para a área de contratos Conheço um pouco na área jurídica Legal, muito bom Cara, você vai falar do que pra gente aí? O que você hoje, a ideia, qual que é? Qual que é o agenda? DevOps 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 De morder, pega no ar Isso é de comer É de comer isso aí Isso é de comer e tal É legal Eu convidei o Victor Porque é um cara estudioso Ele está estudando muito isso aí Está trabalhando com isso E a gente O pessoal fala muito de DevOps E no fundo Pouca gente sabe exatamente o que é DevOps Então a gente vai fazer uma discussão básica É isso aí, né? Isso aí E aí, conta pra gente Eu estou aqui olhando pro celular Porque eu estou compartilhando esse vídeo aqui, tá? Pode mandar bala, cara Não, é Acho que para começar A gente vai falar sobre DevOps Se a gente pudesse definir hoje DevOps com uma única palavra Eu, Victor Não, IBM Eu, Victor Eu falaria que DevOps é uma cultura Por que que é uma cultura? Imagine que hoje Você pesquisando na internet Você vê diversos links explicando sobre DevOps Eu passei por isso, né? Pesquisando na internet E muitas vezes acaba falando sobre prática Sobre ferramentas Mas utilizar ferramentas hoje em dia Não é algo que vai te solucionar um problema Ele só vai te ajudar Na hora de você entregar uma aplicação Mas assim O que realmente DevOps é Quando a gente fala de cultura Eu falo que o DevOps é uma combinação De cultura, de colaboração E aí entra também práticas e ferramentas Ou seja, não é software DevOps não é um software DevOps não é uma ferramenta Ele é uma cultura Aí dentro da cultura Para você implementar Na prática mesmo Uma parte dela Aí vem entre práticas Entre ferramentas Mas a cultura é Sem dúvida Se você for ver o histórico do DevOps Ver anos atrás Outros times trabalhando entre silos Cada um tinha um time de desenvolvimento Um time de operação Um time de qualidade Cada um tinha um objetivo diferente Cada um tinha um líder diferente Cada um tinha que entregar algo Mas em nenhum momento ele se falava É por isso que até a palavra DevOps Ou seja, o pessoal dos developers Isso Os desenvolvedores Que é uma tribo E o pessoal de operações Ou seja, o pessoal que cuida da infra Que cuida para que Operacionalizar O sistema em produção É isso E o que acontecer no sistema O pessoal de operações Dizia que era problema Dos desenvolvedores Que não fizeram direito Só fazem caca E aí por outro lado Também tinha aqui O pessoal de desenvolvimento Falando O pessoal de operação Não sabe Operar o negócio É isso É bem isso mesmo E aí no final de conta Cada um apontava o dedo para o outro E no final Quem que realmente importa Hoje quando você trabalha Com desenvolvimentos Soluções É o nosso cliente O cliente sempre ficava insatisfeito No final Porque no fundo é TI É TI É, operações Infraestrutura Desenvolvimento É TI É TI Então Essa Essa quebra Dessa cultura Um pouco mais antiga De você trabalhar em time Separado Desenvolvimento Infraestrutura Operação E por assim em diante Está acabando Acabando Hoje Os desenvolvedores Pelo menos Os novos desenvolvedores Até alguns desenvolvedores Já mais antigos Já vem muito mais valor Em você ter uma cultura De colaboração De você sentar Todo mundo junto E aí é um exemplo bacana Eu trabalhei Nesse quase um ano Aqui no Na IBM Eu trabalhei num time Muito bacana É Onde a gente O time mais bacana Você está trabalhando agora Você está trabalhando no time É o time É o time Um pouquinho menos bacana Mas o legal Que eu aprendi com eles A ideia Quando eles recrutaram Os novos desenvolvedores No time Eles estavam sempre focando No que a gente chama De cross-functional team Então é um time Que tem desenvolvedores Designers Operações Suporte São diversos skills Diferentes Num mesmo time Sim Com o mesmo propósito Entregando um produto Com valor É sempre mais rápido É sempre colaborando Um ajudando o outro Nunca Ou seja O projeto Que eu vejo hoje Também é assim Acabou aquele negócio De que o projeto Eu como cliente Interno ou externo Ou cara de produto Eu compro Um projeto Pessoal de TI E aí é o problema do pessoal Porque eu estou dizendo Que eu quero projeto Eu vejo não só DevOps Mas no geral Ou seja Tem que ser colaborativo Ou seja Eu a partir desse momento Eu faço parte desse projeto Eu preciso colaborar Até porque Quem tem o conhecimento Da área de negócio Sou eu Mas o pessoal de desenvolvimento O conhecimento dele é técnico O pessoal de desenvolvimento Aí eu vou falar Para o pessoal de infra Ou seja Eu tenho que ser um time Multi-skill Que vai ser colaborativo E isso o DevOps É que Sim Essa cultura Que realmente está unindo Os times hoje Legal Isso é fundamental Show E me fala uma coisa E aí Lógico A gente está falando de cultura Que eu também concordo com você Porque aí a gente está falando de Cultura por quê? Não é o Vitor vai implementar DevOps da empresa Não É uma questão de cultura Ou seja Eu preciso que todo mundo Esteja envolvido Todo mundo esteja engajado Porque tem que mudar a cultura A cultura de como as pessoas Vão colaborar E como vão trabalhar E aí falando de ferramenta Acho que você vai mostrar alguma coisa Se você quer falar mais alguma coisa De história O que você quer contar Pode ficar à vontade Cara Hoje o Quarta Tech é seu Acho que talvez vale a pena Falar um pouquinho de história Mas bem brevemente Que se você for pesquisar na internet Você vê que o DevOps Ele nasceu Já há uns bons anos atrás Mas ele começou realmente A gerar um grande valor Lá em torno de 2007 2008 E aí é quando realmente O time de TI O time de operações Acabou vindo que Vindo grandes vantagens De trabalhar de forma separada E aí conjunto com comunidades Grande conjunto Com todo mundo Que realmente não viu Que estava sentindo essas dores Acabou falando assim Gente, por que a gente Não trabalha junto dessa vez? Por que a gente não Cria um novo pensamento? Como que a gente melhora Nosso processo? E é bom para todo mundo E todo mundo ganha Gente, desculpa aí A gente caiu aqui na rede Na internet Duas, três vezes Vamos lá Acho que só para dar Aquela retobada Aqueles que já estavam Acompanhando a nossa segunda parte Essa é Terceira parte agora Agora é a parte 2.1 Mas Só para dar a chance De poder mostrar para vocês Como que eu utilizo Quais são os elementos Que eu utilizo no dia a dia Aqui na IBM Como De DevOps Eu já utilizei bastante Auto-scaling Para eu conseguir escalar Uma aplicação Se um dia Um fatídico dia Tiver uma Larga Pico de usuários Se você tem a aplicação Eu vou poder Pelo menos Eu tenho um serviço Que conectado Na minha aplicação Ele consegue Facilmente me ajudar A escalar o número De distâncias Na minha plataforma E Da mesma forma Da mesma forma Que ele vai aumentando O número de distâncias Ele também A medida que vai diminuir O número de usuários Ele também vai diminuir De forma automática Tudo é subir Para diminuir Ou seja O cara paga Pelo uso É E assim tem que ser Vou mostrar Mais ou menos aqui Para você criar uma aplicação Do tipo Auto-scaling Ou mesmo do tipo Continuous Delivery Simplesmente você só Clica no serviço E Ele vai estar Mostrando o plano E ele já Só apertar o botão Criar Pronto Você já criou A sua aplicação E aí Você só entra No serviço Na sua aplicação Na parte de conexões Você conecta o serviço Na sua aplicação E aí A aplicação O serviço de Auto-Scane Ele vai ter a visão De que você tem uma aplicação E que você pode configurar Auto-Scane Legal Então É bem simples Bom Da mesma forma Que a gente tem o Auto-Scane Hoje eu vou mostrar Para vocês Mais sobre o Continuous Delivery É a ferramenta É a ferramenta Da pipeline A nossa esteira De DevOps Vai ser utilizada Vou Ter aqui Deixa eu fazer só uma coisa O pessoal está reclamando Que está ecoando O Michael O Júlio O Antônio Deixa eu só ver Uma coisa aqui Gente Uma configuração Talvez eu tenha errado Eu vou Aqui Eu vou tirar Este cara Eu acho Vou dar um menos Vou dar um menos aqui Não estava em dúvida Se eu tiraria E aqui Vamos ver aqui Aqui Vídeo Deixa eu ver uma coisa E o display Áudio Eu não sei Continua com eco Boa Será que foi agora Gente Não sei Deixa eu Fazer uma coisa Este cara aqui Eu desliguei o microfone Tá E aí Melhorou? Tá legal Não faço ideia É Vamos ver Então vamos voltar lá Sei lá Aqui Cheguei aqui Isso Agora foi? Agora foi Valeu Gente É isso aí Legal Eu deixei o microfone Do laptop ligado E o microfone da câmera Então tinha dois microfones E ele estava dando eco Legal Valeu Boa A gente só está com a câmera Beleza Agora Valeu gente Bom Vou ter que mostrar o código para vocês Fazer o show me the code Isso aí Então eu vou criar um serviço De node aqui Eu já vou buscar Eu tenho um projeto exemplo No meu repositório git E eu utilizo ele para mostrar Como que funciona Vou criar uma aplicaçãozinha aqui Chamado Chamar de devops Quarta tech Criar Enquanto ele cria Ele vai subir no serviço Eu vou Acessar o meu git E baixar o código Tá Ou seja Deixa eu Enquanto está acontecendo aí Aí eu vou comentar um negócio Você me conhece se eu estiver errado Na verdade Esse serviço que a gente tem de devops Dentro do IBM Cloud Ele vai facilitar a vida Tanto do desenvolvedor Quanto do pessoal de operação Ou seja Com isso diminuir Conflito Minimizar problemas Riscos Dinheiro Esforço Uma série de coisas Ou seja Uma coisa é desenvolver E aí eu vou colocar isso em produção O que a gente está fazendo aqui É usar um serviço Ou seja Uma coisa legal também Não sei se você concorda comigo Como eu tenho vários serviços No IBM Cloud Eu posso fazer um roadmap De implementação de devops Ou seja Eu não preciso falar assim Cara A partir de hoje Devops de ponta a ponta Não Vamos colocar pelo menos O autoscaling Né O autoscaling Vai te ajudar A garantir Que aquilo que você já falou Eu atendo a demanda E isso diminui o trabalho De pessoal de operação E diminui esses conflitos É isso Eu estou diminuindo Toda essa problemática Dentro da área De operações Versus pessoal de desenvolvimento E uma das coisas Que é uma dor Para todo mundo Pessoal de produto Inclusive De negócio É atender demanda A gente falou do Black Friday Que é muito comum Você pegar o e-commerce Então o que a gente está fazendo aqui é Eu subi uma aplicação Que é isso que você está fazendo Node.js Ou seja Tem uma aplicação lá em Node.js Só que Eu garanto que essa aplicação Vai atender a demanda Num Black Friday Então Aí vamos lá Com o pessoal de operações Fazer reunião Cara É o seguinte Eu estou calculando aqui Que eu vou ter 80 mil pessoas Mais ou menos conectadas Ao mesmo tempo E aí Então eu vou fazer um cálculo Vou fazer um cálculo De volumetria Quantas máquinas precisa Eu preciso de 10 máquinas Então quem que vai comprar Quem que paga Não Não sei o que Cara Eu estou na nuvem Vamos escalar E a gente vai pagar Eu Eu garanto Que o sistema Vai escalar No momento que precisar Ou seja Começou a entrar Carga De acesso Ele está começando a escalar Para cima No sábado Diminuiu No sábado No domingo Black Friday agora Dura uma semana Não é mais Black Friday É Week Friday Week Black Week Black Week Sei lá Os negócios malucos Mas ele começa a diminuir E é isso E esse mesmo gráfico Subindo e descendo A gente vai ver No bidding Que eu vou pagar É isso aí Isso é importante Show de bola Show de bola Cultura DevOps não implementada Da noite para o dia Isso é bem claro E é sempre Importante você Querer Implementar Alguma coisa a mais Querer sempre Melhorar Essa é a ideia Essa é a ideia É evolutiva Não é revolução Revolução Diferente de revolução Revolução assim A partir de segunda-feira Cara DevOps de ponta a ponta Que é aquilo que você falou De cultura Então tem que Cara Vamos treinar todo mundo Vamos falar a respeito Dos DevOps A importância Juntar os times Mudar a forma De se desenvolver Legal E aí Já foi Já foi Embromation Aqui Pode mandar mal É vou abrir aqui Só para mostrar Que está de pé O sistema Já está legal Até um parêntese Aqui A gente subiu Um Node.js Aqui em dois minutos Com Hello Hoje Hoje a gente tem que fazer Vamos lá Vamos Deixa eu Ficar aqui Bom Eu vou Fazer um clone Do meu projeto Eu vou disponibilizar Todas as informações Que eu estou mostrando Aqui Desde serviços Desde O meu repositório Que é onde eu deixei O projeto Para nos comentários Talvez aumente um pouco mais Aumente um pouco mais Só um pouquinho Dá um zoom Só um pouquinho Deu pra lá Acho que sim Eita Dá um Ele perde Esse cara é bem louco Você dá um non-click Ele volta Ele volta Tá dando pra ver? Eu acho que sim Você deu Isso É isso aí Deixa eu aumentar aqui Melhor Fechou Acho que dá pra ver melhor Não, não, não Dá Já dei um git clone Aí para quem é viking Aí tem terminal Não precisa mexer Com O pessoal não gosta De interface Não sei o que O cara que é ogro É tudo terminal Olha Cessei o meu projeto Vocês podem ver que Tem aqui Tem uma pasta de testes Isso aqui é uma aplicação Bem simples de Node Então Só para vocês terem noção Só tem o praticamente Importante aqui É um pack de JSON Com as configurações Do meu projeto As dependências As bibliotecas Tudo que o Node Precisa rodar E o meu server.jotest Onde eu subo o servidor E se não me engano Tem uma API aí dentro E é uma pasta de testes Onde eu crio meus testes Nesse exemplo que eu fiz Eu estou utilizando Dois serviços Duas bibliotecas de testes Do Node Um chama Mocha E o outro chama Chai Eles são muito utilizados O Mocha É considerado Como se fosse o test runner E o Chai Que realmente tem as ferramentas De assertion De behavior De Como a gente pode falar Os expects Tem a parte de unit também E assim vai Bom Só para mostrar para vocês Ou seja, um parênteses De Node.js É Bom Vou mostrar só rapidinho Aqui como que está O meu package.json Ele está bem simples Vocês podem ver Nome, inscrição Isso aqui Da real Quando eu crio o projeto Eu usei o próprio Comando de linha NPN init Então ele tem uma estrutura Bem padrão deles Para quem manja de Node Já sabe que tem uns esquemas aí Sim E dentro dele Eu acho que o mais importante Só ressaltar para vocês aqui É isso aqui O script Só para facilitar Eu criei um script de start E o de testes Bom Como eu vou estar rodando na nuvem É muito provável Que eu não tenha O comando de linha do Mocha Mas eu tenho a biblioteca Que eu baixo ele Entendi E ele fica dentro De uma pasta de Node Modules Então eu vou utilizar Esse comando Que está dentro Do meu Node Modules Quando eu baixo As dependências Vou utilizar ele Na hora de rodar na nuvem E aí é só para mostrar Que eu estou usando o TI Com uma ferramenta Chamada Um plugin do TI Chamado TI-HTP Eu estampo para fazer O Code Coverage Nesse caso aqui Nesse exemplo Eu não implementei Até porque Tem uma ferramenta De teste de Code Coverage No próprio Delivery Pipeline Você tem como Sessentar essa parte Legal Então lá está na cidade Quando a gente fala De rodar no IBM Cloud E o Mocha Que é o mais importante Bom Vendo isso Deixa eu voltar aqui E mostrar como que está Vou mostrar para vocês Como que está O meu server.js Só mostrar Para vocês verem Que está muito simples É Poucas de código Só isso aqui É bem simples Praticamente eu peguei É um servidorzinho Simples Express Eu utilizei o .m Só para pegar A variável de ambiente E Eu só citei aqui Que eu vou dar Uma aplicação na porta 3.000 Caso rode local Caso não Não tenha nenhum problema E uma API Bem simples Retornando Node.js E o DevOps Demo É isso Bem simples Legal Olha Para isso Eu vou Como eu vou utilizar Subir a minha aplicação Aqui Ou Eu vou Você vai queimar Aquele reload hoje Com a sua aplicação Isso O que eu vou fazer Então Vou primeiro Configurar O meu Delivery Pipeline Agora eu já tenho Uma aplicação Local Imagina que Eu estou Considerando que a gente Está rodando A sua aplicação Pela primeira vez O cenário de vocês Se vocês quiserem Implementar Fazer Replicar O mesmo O cenário da gente Então você vai Criar uma aplicação nova No IBM Cloud Você vai Baixar o código fonte E aí Quero mostrar para vocês Como que realmente Ele vai deployar Eu vou trocar Isso que está aqui Esse hello world bonito Que está aqui Pelo que eu tenho local Legal Ou seja, montei meu ambiente Agora eu vou lá Queimo com a minha aplicação Vou queimar agora Show Bom, agora Voltei para o meu dashboard Agora o que eu vou fazer Para quem não conhece O IBM Cloud Ele tem esse menu Hamburger aqui Onde ele tem Todos os serviços Que você tem cadastrado Então se você tiver Um container Você pode verificar O container aqui Estrutura VMware O que eu vou verificar É DevOps Tem uma aba De DevOps aqui E é dentro dele Que eu vou Criar O meu pipeline Existem duas formas De você criar o pipeline Tem como você Entrando em uma aplicação Você tem um botãozinho Assim Enable Pipeline Aí você configura Ele te dá Tudo pronto No caso de você Não ter um repositório Git Ele já te dá Um repositório Git Ele já te dá Algumas coisas Para prontas Então facilita muito Na hora de você Querer começar A desenvolver Uma nova solução Como eu já tenho Um repositório Git Eu vou considerar Esse cenário De um repositório Git E eu vou criar Uma tutin do zero Ou seja Você está dizendo Que eu posso usar O Git Hub Ou o Git Um repositório Git Que está dentro Do IBM Cloud Então se o cara Já tem o Git Hub Ele pode integrar Aquele Git Hub dele Por exemplo Minha aplicação Para estar no Git Hub E agora eu quero Ir para a IBM Cloud Eu posso fazer isso aqui Pode Pode Então não tem restrição Nem se é o Git Próprio que o IBM te dá Não é nem o Git Hub Tem gente que utiliza Bitbucket também Tem Git Lab Essas principais Ferramentas de Git Estão todas aqui Eu até vou mostrar Para vocês Criando uma tutin do zero Legal Vou aqui apertar Criar tutin Ele vai carregar Ele vai te dar Quando você pede Para criar uma tutin Ele vai te dar Vários exemplos Desde um simples developer Uma aplicação simples De Cloud Foundry Até para aqueles Que já estão mexendo Com o container Já estão mais avançados Já mexe com o Kubernetes Ele também já te dá Um template pronto E assim vai Até essa metodologia É muito bacana De Garage Method Ele já te dá Uma estrutura pronta Para dar um resuminho Essa metodologia Foi criada Para o time aqui O time global Da IBM Na área de Da garagem Onde ele visa Sempre alguns pontos E ele te dá Dentro dele Um delivery pipeline Completo Onde você Builda o projeto Você faz os Testes Tanto unitários Quanto de integração Você faz o famoso Blue Green Deployment Para quem não sabe Blue Green Deployment É quando você Sobe uma aplicação E tem um mínimo De downtime É complicado você Não ter um downtime Mas o Blue Green Deployment Ele te Eliminizar ao máximo Ou seja Eu tenho duas instâncias Rodando a produção Eu não vou tirar Todos os clientes De produção Eu tiro uma Instância Faço o deploy Aí subo Essa instância E derrubo A outra instância E faço o deploy E atualizo as duas instâncias Ou seja Então eu não tenho Eu não tiro as duas instâncias E faço o deploy Esse é o Blue Green Deployment Você se atualiza De um em um E aí isso facilita bastante E aí não tem aquele Downtime Talvez tenha Mas é bem difícil Mas é imperceptível quase Então se você tem interesse Em como utilizar Blue Green Deployment Aqui no IBM Cloud Dá uma olhada Nessa 2 Chain Que é muito completa Aí envolve Git Utiliza GitHub Tem Vários ferramentos Até fora da IBM Que é New Relic Tem PagerDuty New Relic É para monitoramento De aplicação PagerDuty Ninguém conhece bastante O New Relic Bem usado Bem usado Acho que ninguém conhece O PagerDuty Para controle de incidentes Esse é um pouquinho diferente Um pouquinho mais Bem Bom Voltando mais para cá Agora eu vou criar Minha própria 2 Chain Ou seja Ali são pacotes prontos Eu quero implementar Eu quero usar esse Do Garage Que você comentou Eu já tenho uma série De serviço ali De GitHub De Delivery Pipeline Já com setados Os stages Que eu quero Tudo pronto É um pacotinho É um pacote pronto É um combo né Que é o número 1, 2, 3, 4 Qual que você quer É Você chega Seleciona e cria Aí você só configura Mas é super simples Bom Eu vou mudar aqui Isso Gente Para mudar o nome Ele é opcional Eu gosto de mudar o nome Para deixar bem similar Para deixar bem similar A aplicação Bom Hihan Tem um pessoal assistindo aqui Bastante gente Caio, Rodrigo e Renan Só para dar um toque Pessoal Obrigado A nossa sócia Stephanie também entrou Não sei se ela está ainda E aí tem alguém Perguntando aqui Se poderia ser feito em inglês Em English Hihan Armad Hihan Hihan Você está perguntando sobre essa sessão em inglês Os problemas que nós estamos no Brasil E eu acho que 90% de pessoas no Brasil Então Mas nós podemos tentar em diferentes momentos Ok Obrigado Ok Vamos lá Está criando o seu tochain Você está criando o seu ambiente agora Você não quer um pacotinho Você vai pegar lá O hambúrguer Você vai querer batata Eu vou criar o mais simples Eu vou criar assim Eu só quero só hambúrguer E uma refrigerante Beleza Do jeito que você quiser Pegar um bem simples Tá bom Bom Eu vou prestei para criar uma tochain Eu estou adicionando uma ferramenta Aí vocês vão ver Diversas ferramentas que tem aqui dentro Para você utilizar no Grip Pipeline Soluções IBM Soluções externas Então Igual eu comentei com você Utiliza GitHub Tem o GitHub Tem o GitHub Enterprise Se eu não utilizo o GitHub Utiliza o GitLab Também tem Tem Para quem utiliza o Bitbucket Também tem o Bitbucket Tem o GitLab Então Tem diversas outras ferramentas Não tem uma ferramenta aqui Quem sabe você não consiga criar uma ferramenta customizada Utilizar um outro serviço Importar no IBM Cloud É possível É bem possível Bom Como eu estou fazendo Meu repositório está no GitHub Eu vou apertar no GitHub Ele vai identificar o servidor Aqui dentro ele vai perguntar Ele vai passar o servidor Ele está perguntando se é um GitHub É um repositório novo Ou um que já existe Bom Eu vou usar o que já existe Caso vocês queiram criar um novo Ele cria automaticamente para você Vamos pegar aqui Ele vai pedir a URL para mim Eu vou copiar e colar Essa é uma aplicação pronta Lá no GitHub Está no GitHub Legal Isso é um exemplo muito legal para o pessoal Porque muita gente está nessa condição O cara de repente está usando até outra nuvem E o cara está com tudo no GitHub Cara Então essa é a forma de trazer para cá Sim É Forma bem simples O repositório já está lá Seja GitHub, GitLab, GitBucket O que a gente só faz para migrar para cá É só criar uma aplicação no Cloud Found E aí você configura essa toolchain A sua própria toolchain Pode usar pronta Legal E aí varia muito de quais ferramentas vocês querem implementar Bom, hoje eu só vou implementar o Delivered Pipeline Que é a mais simples Mas ele já te garante já uma grande... Você ganha tempo, né? Você otimiza o tempo na hora de você subir uma aplicação Ao invés de você ficar subindo ali no terminal Eu conheço gente que às vezes está usando infraestrutura Ele tem que acessar a máquina Aí na máquina você tem que dar um GitPool Só que nesse tempo você já gastou 5, 10, 15, 20, 30 minutos Coisa que só do fato de você dar um push no seu repositório Ele já estarta essa esteira que a gente está para criar E fora que eu acho que eu não sei se... Mas é diminuir risco também, né? Quando a gente... Eu não tenho tanta operação manual e humana, né? Eu estou diminuindo, né? Diminui bastante o risco É a chance de você mandar um comando errado Com a produção sem querer Eu já vi Eu acho que na França acontece O cara... Putz, como é? Joguei em produção E era em homologação Eu já vi A gente... Eu já tive essa experiência Entrar lá e tal Você sai... Da hora de baixar o código Atualizar o código Não atualizou Aí dá uma falha Aí dá... Como... Aqui em México, a infraestrutura deve conhecer muito bem, né? Você dá um git pull lá dentro e pode dar um conflito Caso vocês alterem algum dado Lá na máquina, né? Bom... Isso aí pode acontecer em qualquer lugar Aqui ele evita Realmente ele evita bastante Sim... Diminui bastante o risco Diminui bastante o risco Bom... Eu vou... Vou ticar aqui Vocês não precisam colocar... É... Fazer o track do... Da... Das mudanças Na real é importante Esse aqui não é obrigatório Você... É... Liberar o issues do github, né? Caso você... Caso você precise Pode... Pode colocar Eu gosto de colocar esse aqui Porque ele realmente vai trackear Isso é importante Ele vai trackear as mudanças de código Toda vez que mudar o código Ele vai... Startar Tá... Beleza... A gente configurou o github aqui Agora eu vou configurar O delivery pipeline Aí você tá montando o seu combo, né? É... Meu próprio toolkit Sim... Eu gosto... Acho que vocês já viram, né? Na minha lista do toolkit Eu gosto de usar bastante github E delivery pipeline Dá pra utilizar Esse Eclipse Onion Web IDEA Ele é um editor de texto online Então você não precisa... É o famoso Eclipse Só que é rodando a nuvem É... Esse aqui é a versão Oracle Exato... E funciona bem Pra quem quer editar na nuvem Isso aqui funciona muito bem Mas você pode verificar Monitoramento Disponibilidade de serviços E assim vai Bom... Vou focar agora No delivery pipeline Qual que é a dica, gente? Que eu vou dar pra vocês Na hora de configurar O delivery pipeline Tenta dar o... O nome do delivery pipeline O mesmo da sua aplicação Aí vocês vão ver por quê Porque ele até utiliza O mesmo nome do pipeline Na hora de você falar Qual que é o app que você quer deployar? Ah, legal Ele utiliza esse nome como referência Boa dica Boa dica Boa dica Boa dica Boa dica Boa dica Qual que é a aplicação A aplicação está rodando Então se o git Alguém destruir o git A sua aplicação está aqui ainda Então... Esse aqui que a gente está fazendo É a gente está querendo uma ferramenta de integração Sim E deploy contínua Sim Ele não... Se o git hub cair hoje... Ele não está integrado Ele não está olhando o código todo momento Ele pegou o código e fez deploy Acabou Acho que provavelmente deve ter... Se destruir o git hub Será que destrói a aplicação também Se alguém explodir o git hub E continua Continua Sua aplicação está lá Bom... O nome da aplicação é devops Quarta tech Criar integração aqui Beleza... Agora... Bom... Já tem um combo bonitinho aí Com um combo bonitinho Agora tem... O meu git hub para issues O meu git hub do repositório E o delivery pipeline Agora eu vou entrar no pipeline dele Que é aqui onde a mágica acontece Os stages, deploy Aí que... Que está a maior dor, né? Eu acho que do pessoal de desenvolvimento Junto com o pessoal de operações É... Aqui... O que eu vou fazer? Eu vou criar um stagezinho Dentro do... Eu vou chamar aqui de... Eu vou pegar aquele... Ele vai fazer o clone do meu projeto O clone do projeto O que ele vai fazer? Olha... Como eu já conferi o git Aqui, olha... Ele já vai pegar o repositório Que eu dei a URL No passo anterior Ele já vai pegar o repositório Já sabe o link Selecionou a branch Eu só estou com a branch master Nesse projeto Importante aqui embaixo Quando trigar esse estágio aqui Triga-se sempre quando... Sempre que houver uma modificação no git Isso é muito importante Quando editarem Quando você subir uma nova modificação Seja uma feature Seja... Seja de olho lá naquele repositório Que o seu repositório está lá Na hora que você fizer um commit Um push Na verdade um push commit Ou vice-versa Ele foi sensibilizado o GitHub E esse cara sabe Ele roda esse stage Exatamente Legal Show de bola Beleza, agora tem um clone do projeto Voltei aqui na aba em cima A gente estava no input Vamos para o jobs Você já escutou Agora o que ele vai mudar Exato Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um job build Eu vou chamar NPM Gente, se você... Aqui é bem simples Mas... É... Se você estiver usando algum... Algum framework de front-end É... Seja node Seja... Seja angular Seja react Seja view Aqui é um bom momento Para você fazer o build do projeto O que eu vou mostrar hoje aqui Como ele é somente uma aplicação node Ele não vai precisar de um build, né? Não, ele não vai precisar de um build Mas eu vou deixar bem estruturada Para caso vocês queiram pegar esse exemplo depois E colocar É... Só no final desse estágio aqui Você coloca um build Um processo de build Legal, legal Bom... Deixa eu abrir aqui Para quem não conhece aqui É... O IBM Dentro do Deliver Pipeline Ele tem algumas versões do node Já pré-configuradas É... Se você não mexer nada A versão default é 0.10 É uma versão muito, muito antiga Tá... A versão mais nova é a 6.7 Então... Mesmo para algumas aplicações mais novas Isso aqui ainda não vai dar suporte O que eu fiz? Eu casei na internet E eu achei uma solução Então... Tem como você... De forma bem simples Você... Utilizar uma ferramenta Chamada NVM Para verificar... Para gerenciar A versão do node Você... Baixa uma versão específica do node E aí sim você trabalha com uma versão atualizada Legal Mas é válido lembrar gente Que... É... Essa versão do node que a gente vai atualizar Ele... Funciona somente nesse estágio A gente vai criar outros estágios E a gente vai ter que atualizar o node Nos outros estágios também Também... Ele não... Você está em um estágio específico Você vai criando outros estágios... É... Ele não é persistente Tá... Bom... Vou voltar aqui no meu repositório Eu criei um arquivo... Um arquivo chamado tips.md Bem simples O que que ele tem? Aqui vocês vão ver... Passo a passo... Quais são cada stage... Cada stage do meu... Do projeto que eu vou mostrar pra vocês Eu já tenho um pronto aqui ó... Eu vou copiar aqui... Vou jogar lá... Vou copiar ele todo e jogar lá... Como que ele funciona aqui dentro? Dá um... Comando de A... V... Beleza... Como que... Como que eu estou configurando ele aqui? Gente... Se eu estiver rápido... Vocês podem comentar aqui... Que aí eu vou um pouquinho mais dentro E... E outra... É ao vivo... Mas isso aqui fica gravado né pessoal... Quem quiser assistir depois... E dando uma parada... Tirar dúvida né... Exato... Isso é legal... Bom... Como que funciona? Vocês podem... Até quem estiver usando... Quem não estiver usando... E quiser usar... Esse repositório aqui... Está como referência... Para... Para esse tipo de... De situação... Onde você precisa de uma versão Node mais atualizada... E... Aqui dentro ele não dá suporte... Legal... Para quem mexe com o Angular... Eu fiz... Eu estava fazendo um chatbot... De café... E como eu utilizava o Angular 5... O Angular 5... Ele... A versão do Angular... Ele... 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 Estava muito de acordo com a versão do seu Node... E aí... Com a versão... Bem antiga do Node... Eu pegava versões bem iniciais do Angular... E aí... Eu tive que achar outras maneiras... Foi aí que eu identifiquei... Que tem essa... Esse código aqui... Que ele... Que que mais ou menos ele faz... Eu não vou falar passo a passo... Mas... Ele... Baixa... Ele instala o NVM... Ele... Seta uma versão... Tanto que aqui... Ele pede uma versão do Node... Eu estou usando o 9.7.1... É... Uma das versões... Não... Ele... Penúltima... Penúltima... A última é a 9.8... E a versão do NVM... Ele pede a versão do NVM... Porque ele vai caçar no repositório... E verificar qual que é a... Pegar essa versão especificamente... Por que que ele vai usar o NVM? Que através do NVM... A gente vai instalar uma versão do Node específico... E aí sim a gente atualiza... Bom... Dessa forma... Tendo esse código... Né... Da... Dentro do seu build script... A gente vai começar agora... A... Setar o que a gente precisa dentro do nosso projeto... Então... A partir do momento que eu já tenho uma versão do Node atualizada... Agora é só dar... NPN install... Super simples... Para quem conhece o Node... NPN install é a ferramenta mágica... Não funcionou na minha máquina... Quem sabe... NPN install funciona... Isso aí... E esse último passo aqui... Ele é um pouco complexo... Essa primeira etapa... Mas o que nada mais que ele faz... Ele pega uma ferramenta chamada... Tar... E ele compacta todos os arquivos... Compacta toda a pasta NodeModules... Que é a pasta onde... É baixada todas as dependências do Node... Em um arquivo só... Por que que eu faço isso aqui? Bom... O próximo passo onde eu vou chamar... A ferramenta de testes... É... Eu estou usando o Mocha... Mocha... Ao invés de dar NPN install "-g"... Eu já tenho esse... Essa biblioteca... Na minha lista de dependências... No ambiente de dev... Que eu já estou instalando aqui... Ele já está dentro do NodeModules... Depois desse processo... Ele já vai estar lá dentro... Ao invés de instalar... De forma global... Gastar mais tempo... Dentro do seu build... Eu vou utilizar o que já está ali dentro... Tá... Agora é legal isso... Uma coisa que eu estou percebendo... Você entrou no Delivery Pipeline... É até importante a gente frisar isso... Dentro do Delivery Pipeline... A gente dá a liberdade de criar os estágios... Que você quer... E dentro de cada estágio... Você tem esse build script... Ou seja... A gente dá a liberdade total de fazer... Isso aqui você fez para o seu cenário... Sim... Então esse script aqui... Funcionou legal... Para tudo que você precisava... Exatamente... Agora... Quem conhece... Aqui no caso... NodeS... Poderia ter sido o Java aqui... Mas é legal... Que ele te dá uma abertura aqui... De script... Ou seja... Cara... Fica à vontade... Eu vou atender... Todo tipo de cenário... De repente eu tenho que acessar... Um banco de dados... Porque eu tenho que fazer um update... Mandar uma mensagem... Fazer alguma coisa... Eu posso usar um script desse... E fazer... Cara... Vai fazer parte do meu estágio... É isso... Pode sim... Esse aqui é um shell script... É só você... Sabendo um pouquinho de shell... Você desenvolve o que você quiser... Bom... Dessa forma... Eu não estou fazendo teste nenhum... Nesse estágio aqui... Eu só vou para fazer... Para clonar o projeto... Dar o npm install... Para baixar as dependências... Já está tudo certo... Né... Esse script já está pronto... O que eu vou fazer... Tanto que tem a referência... De onde eu peguei... Até onde eu posso instalar... As dependências do Angular... Cara... Eu vou falar uma coisa para você... Atrapalhando de novo... Isso aqui... A gente já fez... Eu trabalhei em uma empresa... A gente tinha um package manager... Que era um cara que tinha que olhar... Pacote por pacote... Automaticamente... Receber das pessoas... Juntar tudo... Empacotar... E era tudo manual... Cara... Isso que você está mostrando para mim... É sensacional... Porque eu tenho um input... Que ele vai ficar olhando o que tiver... E a partir do momento... Que alguém que for gerente do projeto... Fizer o commit... E falar... Eu aceito essas alterações... Porque aí eu mando para um time... Certo... Isso... Eu tenho um projeto... Eu mando lá com um time de três pessoas... Um está na Indy... Inclusive... Eu mando... Cada um vai fazer os seus... Punches da vida... E alguém vai comitar... Esse cara... Que vai comitar... Ele vai sensibilizar o GitHub... E esse processo... Vai encadear... Essa esteira... Vai dar estágio na esteira... É isso... Exatamente... Cara... Isso aqui... Eu estou falando porque... Há muito tempo que eu desenvolvi... Já gerenciei projetos... Isso aqui é um parto... Isso é um parto... Sempre foi um parto... Isso aqui... A gente está fazendo um negócio... E aí... Eu entro aqui... Faço um script... Dentro desse estágio... Fazer algo... Legal... Estou instalando as dependências aqui... Mas já está pronto... Eu tenho um estágio ali... Já tenho um estágio pronto... Que é o que faz o plano do projeto... Qual que é o próximo estágio... Que eu vou fazer... O próximo estágio... É onde eu vou feitar os testes... Então beleza... Primeiro estágio... Eu baixei o código... Eu buildei... Estar as dependências... Buildei... E nesse estágio que eu vou fazer... Testes... O que? Fazer um teste... Fazer um testezinho... Vamos lá... Agora o que ele faz... Qual que é o nosso input dessa vez? É o último estágio... É o estágio de build... É o último estágio... Você viu que eu estou ficando esperto... É... Agora é... Bem simples... Então eu sei que... Antes no estágio anterior... O input era uma modificação do Git... Sim... Está lá escutando o Git... Veio para cá... Rodou... Deu tudo certo esse estágio... É... Agora ele instaliza isso aqui... Legal... Vai ser... Ele vai buildar... Agora o mais importante... Gente... Isso é importante... Ele estar setado aqui... Por quê? Sem ter o processo de build... Sem o processo de instalar dependências... Eu ainda não vou... Eu não sou capaz de fazer os testes... Eu preciso... Que esteja ok... Comitado... Exato... Então... Deixa bem setado esse aqui... Essa primeira opçãozinha... Que é... Ele vai rodar o job... Quando o estágio anterior... Estiver completo... Beleza... Saindo do input... A gente vai para jobs... Faz o quê agora... Agora eu vou... Selecionar... O item teste... Que é bem simples... É claro gente... É... Acho que alguém... Vocês podem estar pensando... Por que eu não adiciono todos os jobs... Numa estágio só? Você pode adicionar... Isso pode funcionar... Mas eu prefiro separar cada job... Num estágio diferente... Porque aí eu tenho uma visibilidade maior... Não somente eu... Não somente eu... Mas imagina uma pessoa... É que não conhece o seu projeto... Está entrando no seu time hoje... Um novo desenvolvedor... E ele quer entender... Fica muito mais visível... Muito mais fácil de entender... Você separando em estágio... Do que jogando numa coisa só... É um microserviço... Eu vou colocar toda a transação de conta corrente... Desde ver saldo... Fazer a transação... Atualizar saldo... Num step só... Posso colocar vários steps... Onde eu tenho um... Um commit de transação... De todos os steps... Muito mais fácil de gerenciar... Para dar atualização... Alguém pode atualizar... Só esse estágio... Porque esse estágio... Eu preciso que atualize... Os outros não... Senão eu teria que mexer no mesmo bloco... Que faz tudo... Tudo na vida... Eu acho que... Quanto mais a gente conseguir separar... Melhor... Não entra nessa... Resolvo tudo aqui... Que legal... Bom... Teste... Eu vou selecionar um teste simples... Eu não estou usando nenhuma ferramenta... Você pode utilizar outras ferramentas... Mas eu vou separar... Eu vou utilizar ferramentas simples... Eu vou pegar como se fosse... Eu estou rodando local... Quando eu rodo local... Eu faço teste com Mocha... Eu só dou um... Mocha... Mocha teste... Que é a minha pasta... Bom... Aqui vai ser... Bem parecido... Só que ao invés de utilizar... O meu comando... Comando de linha... Que está global... Na minha máquina... Que eu vou usar a dependência... Que eu baixei... Que está no meu Node Modules... Beleza... Eu vou acessar aqui... No Tips... Voltar no meu GitHub... Copiei... Agora eu vou voltar para cá... Ou seja... De novo... É importante falar... Esses scripts... Tem a ver com o seu cenário... Sim... Esse script... É o que realmente... Me ajudou bastante... Me ajuda até hoje... A resolver os meus problemas... Ele não é definição final... Sim... Você pode fazer da sua maneira... Sim... Isso... E é... É super bacana... Porque realmente... Ele é totalmente personalizado... Você customiza... Da maneira que você quiser... Só que esses caras... Não tem gente mexendo... Eu falo... Esse estágio... Faz isso... A entrada é essa... Execute isso... Esse outro estágio... A entrada é daqui... Execute isso... Muito legal... Depois eu vou mostrar para vocês... E vocês vão ver... Como que vai ser o resultado final... Do meu Pipeline... Eu vou dar uma... E eu vou mostrar para vocês... Como que hoje... O método da Garage... No Garage Method... Ele faz... Vocês vão ver... Que é uma história muito mais complexa... É uma história assim... Essa é simples... Você pode tirar a liberdade... É... A Lister é... Cada um configura... Da melhor forma... Para a sua empresa... Para o seu projeto... Para o seu negócio... Esse aqui... Funcionou para mim... Exato... Bom... O que eu fiz aqui de novo... De novo... Eu tenho que instalar um Node... Aqui... Porque eu vou rodar um script de teste... Eu vou rodar um Node... E aí... Eu vou acessar a pasta... Do... Onde está o meu Mocha... E rodar o teste dele... Bom... Eu tenho que instalar a versão do Node... Porque de novo... Cada estágio... Ele não é persistente... Então... Toda vez que você for utilizar... O Node... Por exemplo... No meu caso... Eu vou ter que instalar em cada estágio... Reinstalar o Node... Sim... Reinstalar o NVM... Reinstalar o Node... E assim vai... Bom... O que eu fiz? Então... Eu instalei o Node novamente... E no passo seguinte... Eu vou pegar... Vocês lembram que a gente arquivou... Compactou a pasta NodeMod... Uma pasta só... Bom... Aqui nesse caso... A gente está... Descompactando... A gente está descompactando... E aí... Porque a gente evita o estágio de estar... Dando um NPN install... A gente pega já... A primeira vez que deu install... Pega aquilo ali... E leva para lá... E leva para lá... Assim é muito mais fácil... E aí... Logo embaixo... O NPN test... Só para mostrar para vocês... O que eu fiz no NPN test... Não sei se... É... Deixa eu ver aqui... Para vocês verem o que eu fiz... Esse é o meu comando... Esse é o meu comando... Então eu rodo o Node... Por isso... Por causa desse comando do Node... Que eu tenho que... Que atualizar o Node... Porque eu tenho que pegar uma versão mais recente do Node... Para rodar o comando... Para uma versão mais nova... Mas se você não deixar... Ele vai dar erro... Fiz o teste já... Aí... Com a versão antiga... Eu acesso a pasta Node Models... Que eu descompactei... Dentro da minha biblioteca... Mocha... Eu tenho o comando... Mocha... Aí o traço... Recursivo... Ele é para acessar... Todas as pastas... Dentro da minha pasta teste... E o exit... É... Quando eu terminar de fazer os testes... Cai fora... Cai fora... Então fica aí... Ele vai rodar esse teste... Aqui dentro do... Do meu delivery pipeline... Do meu estágio de teste... Pronto... Caso... Para nós aqui... Para o primeiro ponto... Acho que... Não há necessidade de a gente... Utilizar mais um... Mais um passo... Mas é claro... Caso você queira utilizar o code coverage... Lembra que eu falei... O code coverage... Se você... Não... Eu não precisei colocar o Istanbul... Que é um biblioteca de verificação... De cobertura de código... Aqui ele já tem... Então... Não há necessidade de você... Por isso... De você colocar... Você pode habilitar aqui... O code coverage... O teste report... Você pode setar onde... Onde você vai atrapalhar... Qualquer diretório que ele vai acessar... E assim vai... Bom... Está pronto... Está aqui... Eu só vou salvar... Fez dois estágios... E poderia... E aí continua... Poderia... Você pode... Eu vou jogar... Para o pessoal... Que é de teste... Que está na Índia também... Pode... Que é um ambiente de homologação... Eu jogo lá... Aí eu faço um monte de estágio... A partir daqui... E assim por diante... Bom... Agora a gente já tem o estágio... De clonar o projeto... E instalar as dependências... Biotecas... A gente já tem o estágio... De fazer o teste... Teste... O que que falta? Duplonhar... Acho que a parte mais simples... Do nosso trabalho... É fazer... Está tudo certo... Já testou... É... Ele vai chegar... Nessa etapa aqui... Quando ele... Depois de instalar as dependências... E fazer os testes... Passou nos testes... Vai para... Vamos dizer... Para a produção... Como que vai funcionar? Já... Você resolve... 80% do problema da galera aí... Não vou mexer... O input ainda dele... Vai ser os mesmos... Que saíram lá... Do meu build... Da instalação... Sim... Você usou... Aquele segundo estágio... Só para testar... Só para testar... Exato... Vou adicionar um job... Tem um job chamado... Deploy... Qual que é a grande facilidade dele? Ele já vem pronto... Ele já sabe que eu vou... Fazer o deploy no Cloud Foundry... Que é o... Né... Serviço que está rodando... IBM Cloud... Sim... A localidade... Qual que é a organização... O space... E o nome da aplicação... Lembra do que eu falei lá atrás... O nome do pipeline... Eu não preciso mudar nada... Fica de ouro... Porque... O mesmo nome que você seta... Do pipeline... É o mesmo que ele vai utilizar... No application name... Então quer dizer... Eu só setei... O job de deploy... E vai ficar assim só... Eu não preciso editar nada... A partir do momento que eu setei... Eu coloquei aqui... Que eu vou... Adicionar o job de deploy... Como eu já deixei... Tudo pré-setado... Tudo bonitinho... Eu não preciso fazer mais nada... E aí eu estou pensando... Uma coisa aqui agora... Não sei se é possível... É... Eu quero fazer o esquema... De disaster recovery... E garantir que esse cara... Não só para a US... Mas eu vou colocar lá... Na Austrália também... Poderia criar mais um job... No outro deploy... E fazer dois deploys... Pode fazer... Que até garante... A... Até garante que a aplicação... Vai estar rodando... Em dois ambientes... Faz os dois deploys... Nos dois... Beleza... Legal... Bom... Beleza... A gente tem a nossa estera... Apesar de ser uma estera pequena... É uma estera que realmente... Mas já resolvem 80% dos problemas... De um monte de gente aí, cara... Que faz seu preço na mão... É... Vários casos do pessoal... Fazer tudo na mão... E gente... Fizeram a carta tech... Tudo bem? Estão fazendo? Tudo bem? Pessoal... É a Lilia... Ela quer participar... Oi Lilia... A Lilia é lá... Está mal vivo aqui... Tchau Lilia... Bem simples... É isso aí... É bem simples... A gente já tem... A gente já tem a esteira... Já está tudo funcionando... O que a gente vai fazer? Gente... Eu só vou dar um play... Como... É... Vou simular... Quando um usuário adicionar... Fazer uma nova alteração... Até posso fazer uma alteração aqui... Eu vou fazer uma alteração para... Só para simular... Só para simular... Eu vou editar... Vamos lá... Deixa eu ver aqui o arquivo... Pode ser legal hein... Eu vou editar... Eu quero usar VI hein... Vou fazer assim... É bom... Eu vou... Criar um arquivo readme... Eu não tenho... Como vocês podem notar... Eu não tenho readme... Eu não fiz o readme bonitinho... Prometo fazer... Para deixar o passo a passo... Para a galera... Mas não tem... O que eu vou fazer? Ou seja... Vai sensibilizar o GitHub... Vamos ver se vai acontecer aquele processo... Automático... É... Criei... Agora vamos ver de novo... Eu tenho o readme criado... Vamos... Deixa eu... Dar um VI aqui... Beleza... Eu vou dar um... Boa noite... Pessoal... Este... Essa... É a quarta técnica... Saúde... Valeu... Bem simples... Legal... Eu agora editei... Agora vai subir... Agora vai subir... O que eu vou fazer? Eu vou dar um git status... Para ver as modificações... Está vendo que agora a gente tem uma nova alteração no git... Bovinho... Vou dar um git add ponto... Só tem um arquivo... Eu vou dar um commit... Vai ser... O padrão do GitHub... Ele fala muito de você... Escrever create readme... Não sei se vocês já criaram o readme lá... É... O padrão deles... Só um comentário... É... Vou dar um git push... Agora vai sensibilizar... Nossa... Vai ter que fazer o... Nossa... Isso... Push... Já vamos dar um push no master... Beleza... Cara... É macho... Vamos lá... É... Permissão... Ah... Eu tomei uma... Permissão aqui... Do... Ah... To Sergio Gama... Deixa eu ver... Ah... Tá... Estou usando a máquina do Gama... Vamos fazer assim... Em vez de editar local... Eu vou editar aqui no nome... Para mostrar para vocês o padrão... Criar um arquivo... É... Para quem não sabe... Aqui dentro do... 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 Deixa eu só alugar aqui... É... Se não alugar... Acho que ele não vai deixar... Não vai... É... 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 Isso a gente faz ao vivo... Vamos lá... Vamos lá... Quando eu falo que eu criei um novo arquivo... Tem um create new file... Você conhece a Flávia Dias Carvalho? Ela está mandando hello... Você conhece? Conheço, conheço... Já ouvi falar? Ah... Já ouvi... Flávia trabalha comigo... Oi Flávia... Tudo bem? Flávia também trabalha comigo com startups... Então se você tem uma startup... Entra em contato com a gente... É isso aí... Agora eu vou criar aqui... Um AdRitmin... Isso... É a mesma coisa que a gente estava fazendo... É... Só aqui... Eu vou deixar do jeito que está... Lembra da plataforma... Não via... É... Lembra que eu falei do padrão? Se você não colocar uma mensagem... Ele coloca... Create readme.md... Ah... Ele vai comentar... O mesmo processo que a gente estava fazendo local... Isso... Já foi? Ó... Acabou de adicionar um novo... Um novo arquivo chamado readme... Então se for lá... Vamos olhar aqui... Olha... Olha... Cara... Que louco... Isso aí é mágico... Isso aí é mágico... Agora vamos ver se ele vai deponhar... Então agora ele já sensibilizou... Porque ele estava escutando... Olhando o login... E falou... Cara... Teve alteração... Teve um commit novo ali... Aí ele vai rodar esse processo... Que a gente pode acompanhar um login... Inclusive se você olha ele aqui... É... Se você apertar no login... Dá para ver o que ele está fazendo... As mágicas dentro... É... Está rodando as coisas aí por trás... Então... E assim que terminar... Ele sensibiliza o próximo estágio... Vai fazer um teste... Isso... E depois sensibiliza o próximo... Está vendo... Depois de todo o processo de instalar no VM... Ele instalou a versão do Node que eu precisava... Cara... Esse negócio é... Concluído... Aí... Bom... Vamos voltar para lá... Vamos voltar... Deixa eu dar um... Return aqui... Beleza... Muito show... Ele está fazendo um teste... A gente pode acompanhar... Aqui também os testes... E aqui você poderia colocar aquela parte de eventos... Caso de um erro... Informar alguém... Essa coisa toda... Pode... Eu vou mostrar para vocês... Aqui está rodando tudo certinho... Mas poderia falar... Pô... No teste... Ele falou... Cara... Não passou no teste... Aí... Como vocês podem ver... Eu tinha um teste... Fiz um único teste rodando... E aí completou... Sucesso... Vamos voltar aqui... Cara... Esse negócio é... Agora vamos esperar... E já... Foi automático... Foi automático... Concluiu isso aqui... Esse estágio... É... Deu sucesso... Ele já está para o próximo... Olha ele rodando aqui... E aí... Legal que você pode acompanhar a porcentagem... É que não deu para ver aqui muito bem... Mas ele... Ele vai colocando as porcentagens... Está no... 60%... É... 60% do... Processo total... E assim vai... É que o meu deploy... Ele só vai subir a... Cara... A gente vai ter que fazer mais que a Tateca... A gente vai ter que... Não... A gente vai ter que fazer outro... Vamos... Vamos... DevOps é uma... Não... Tem um mundo... É um mundo... Pessoal... A gente viu um... A ponta do iceberg de DevOps... Vocês viram que ele montou ali um combo... Para ele... Montou ali o ambiente dele... Com três serviços só... A gente está olhando aqui... O delivery pipeline... Certo? Que é onde você faz essas mágicas aqui... Achei... Sensacional... Mas a gente precisa usar... Fazer outras coisas... Ah... Tem bastante coisa... Para quem... Para os malucos... Pela... Pelo Docker... Pelo Kubernetes... Tem como você... Fazer utilizando o container... Tem... Tem como você atualizar o seu container dentro do Kubernetes... Dentro do pod... De uma forma assim... Dentro do Kubernetes ele tem um load balancer... E aí ele consegue fazer com que você suba uma nova versão... Pô cara... Show... É sensacional... Bom... Aqui ó... Concluída... Tudo concluído... É que aí não altera a aplicação... Quer dizer... Colocou o Readme... É... Mas olha que legal... Mas ele não tocou... Ah... Entendi... Ele tirou aquela imagem meio bonita... Ah... Exato... Porque estava Hello World... E você não tinha feito deploy ainda... Não tinha feito nenhum... Então a gente viu que agora funcionou... Agora eu queria fazer isso... Ah... Show de bola... E é isso aí... É bem simples você criar um delivery pipeline... Quem sabe... Mas é simples... A gente fez em... O que? Trinta minutos? É... Ou seja... Ele pegou... Gente olha só o resumo da história aqui né... Ele pegou uma aplicação Node.js que ele tinha... Que todo mundo tem aí... Já está assistindo... Muita gente tem... Nem todo mundo tem... Mas muita gente tem... E ele usou IBM Cloud... Para criar um ambiente lá de... To-chain... Colocando três serviços certo... Utilizando lá o pipeline... E fez o deploy no IBM Cloud... Colocando os estágios já de... De build né... Que aí colocando... Tudo que ele precisa de serviço e tudo mais... Depois fazendo o teste... E depois fazendo o deploy... Acho que fez isso... Gente... Depois de você configurar essa esteira... A boa... Você não precisa nem mais tocar... É só você desenvolver... Cara... Obrigado cara... Show de bola... Muito legal... Isso aí... Como eu falei cara... Eu sou de estimulador... Isso aí resolve um problemão... Grande... Gigante... De muita gente... É... Só isso... E vamos fazer o próximo... A gente vai continuar a partir daqui... Pode ser? Pode ser... Nós vamos marcar aí... Falou pessoal... A gente precisa finalizar aqui... Desculpa... A gente teve uns transtornos com internet no começo... Né... Acontece... É... Mas a gente vai continuar... E se alguém tiver sugestão aí... Do que quer ver mais alguma coisa... A gente faz aqui um... Bate-papo aqui com o Victor... E o Victor trabalha aqui com a gente... Ele vai com certeza... Fazer com o maior prazer... Com certeza... Beleza... Show de bola cara... Obrigadão... Obrigadão... Obrigadão gente... Valeu cara... Valeu gente... As dúvidas que tiver aqui... Depois ele vai responder aqui... Nos comentários... Tá bom... E aqueles links de material... Essas coisas todas... Inclusive desse GitHub... Depois coloca nos comentários... Para o pessoal poder acessar... Toca com o pessoal... Beleza... É... Falou gente... Obrigado... E até mais... Deixa eu finalizar aqui... Não... Aqui não...